O Corinthians tem dinheiro pra contratar um jogador? Isso não tem dinheiro. Nesse momento? Tem. Eu contrato o Bozzelli. Eu contrato o Bozzelli. Mas contratou. Então. Foi bem. Tá contratado. Qual que é a... Tá contratado. Mas na hora de uma contratação. Mesmo com você... Se não der certo, só não sabe se ele vai... Uma questão aqui. Com pouco dinheiro que tem o Corinthians, precisa contratar ou gastar no Wagner Love? Aí entra essa frase que ele disse. O Corinthians não tem um substituto à altura. Sim, mas ele não sabe como é que vai ser o Gustavo ainda. O cara vai começar a treinar. O Gustavo pode ir. Jogou bem o ângulo. Mas o Flapinho. O Corinthians pode não estar perdendo também o Gustavo. O Gustavo tá recebendo uma proposta aí do futebol turco. Pode ser que ele deixe o político. É pro time tá na penúltima colocação do campeonato. O time tá lá na rapeira. Os líderes já não pagam. Os líderes já jogaram no... Aí eu ficaria. Eu também não iria. Pra jogar na Turquia, num time que tá pra cair... Hoje não. Se fosse ele, não deu naquilo. Hoje não é um bom mercado. Mas o Corinthians, ele vem montando, Pascoal, dentro das dificuldades. As dificuldades financeiras que o Corinthians tem. O Corinthians tá montando um bom time. Acho que depois do São Paulo... Desculpa, Pascoal. Depois do São Paulo, pra mim, quem contratou melhor é o Corinthians. Ó, o Corinthians ou Flavio, ele trouxe os três ali a princípio. Não, não, mas ele trouxe aí os três a princípio ali. O Sonoso também. Ele trouxe aí... A princípio, ele trouxe o Michel Macedo pra reserva do Fagner. Aí ele trouxe o André Luiz, que era uma revelação da Ponte Preta. E o Mosquito. Porque esses três aí são bem inferiores aí ao que a torcida do Corinthians tava esperando. Os outros dois que chegaram... Um é o Richard do Fluminense, que é um bom jogador. É um bom jogador. Junto com o Ramiro. Ótimo jogador. Aí o Corinthians agora tá apresentando aí mais dois reforços aí, que é o caso do Sornosa e do Bocelli. Então... Dentro do que o Corinthians tem de dinheiro, de possibilidade financeira, o Corinthians tá se reforçando bem. O Corinthians tá se reforçando bem. Mais acertadas, mais cirúrgicas. Exatamente nos pontos que precisavam. Rejuvenesce um pouco o time, que tava meio envelhecido. E outra, trouxe de volta o seu técnico. Pra mim, o Corinthians sai um pouco na frente do Santos muito, né? No futebol paulista. O Santos, por enquanto, trouxe de importante o técnico. Não contratou nenhum jogador. Não contratou jogador nenhum. O Palmeiras manteve a sua base, manteve a sua força e tudo mais. O São Paulo se reforçou bem e o Corinthians muito bem. Até o próprio Flamengo, eu acho. Porque, por mais que o Flamengo tenha contratado o Rodrigo Caio, eu, pelo menos, analiso dessa forma. A melhor contratação do Flamengo até agora foi o Abel Braga. Sim. Eu acho que é a frente do Rodrigo Caio. O Flamengo, por enquanto, é aquilo que eu tava falando ontem. Tá fazendo muita espuma e ainda não contratou ninguém. A gente vai falar daqui a pouco do Flamengo. Do Flamengo, só pra dizer o seguinte. Tem chance de trazer gente muito importante. A gente tem que entender a situação do Corinthians e as contratações que foram feitas e da forma como essas contratações foram feitas pra chegar no caso do Wagner Love. Por quê? O que o Bejictas quer? Que o Corinthians pague os 3 milhões que deve aos jogadores. Não, parece que houve um acerto já, ô Pascoal. Parece que houve um acerto. O Bejictas aí tá aceitando a proposta que foi feita aí pelo staff do Wagner Love, que era quitar 60% do que ele tinha pra receber. Esse acordo aí pode estar sendo finalizado aí nas últimas horas. 1,800, é isso? É, entendi. E a dívida é 3 milhões, 60%. Em torno disso. É, então daria essa possibilidade aí. Porque o Corinthians, se tiver que colocar alguma mantia na transação, o Corinthians não vai entrar nessa briga não. Mas aí o Bejictas libera o jogador, é isso? É, pra rescindir o contrato. Porque o jogador... O jogador já poderia ter até entrado na FIFA aí pedindo a rescisão contratual unilateral. E aí haveria aquela briga pra receber e tudo mais. É interessante pro Wagner Love. Claro, evidente. Então o Wagner Love tá tentando aí receber, mesmo que um percentual menor do que ele teria de direito, porque ele trabalhou, merecia receber, mas é melhor você fazer um mau acordo do que uma boa briga. Tem alguma definição de data pra isso, mano? Eu acho que até o começo da próxima semana deve definir, Pascoal. Já deve definir. E o Wagner Love também é um cara que recentemente fez sucesso no Corinthians. Aí vamos pensar.